E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é a propriedade do pasto de aluguel onde as minhas vacas estão, olha aí Capineira é essa, mas quero mostrar pra vocês é esse gigante aí, ó Campeão, boião gi Olha aí pessoal, o bichão é bom, hein? Aí acontece o seguinte, ele tá aqui agora com as minhas vacas, entendeu? Logo mais aí à frente tem uma cerca que faz uma divisória e ele estava pra o lado de lá E aí agora aconteceu que foi aberto ali e tal, enfim, aí ele tá por aqui No mesmo capim, no mesmo cercado onde as minhas vacas estão, é onde ele tá ficando também, esse boião Então é muito provável que nesse período que as vacas vão estar por aqui, se alguma entrar no cio Ele vai fazer a cobertura, enfim, é um animal muito bom pra reprodutor Tem uma vaca nelore aqui pessoal, tem uma vaca nelore ali, não vai dar pra mostrar pra vocês Mas eu vou tentar mesmo assim me aproximar Tem uma bezerra que é filha desse boi, muito top, muito top mesmo a bezerra É uma mistura aí, né? Do gi com o nelore Tá ali a bezerra, muito linda Enfim, aí o animal é esse aqui, é um garrote ainda, né? Tá em fase de desenvolvimento ainda, não é aquele animal formado É um animal jovem, porém de qualidade e características de um bom reprodutor Aí enfim, tá por aqui com as minhas vacas E aí de repente se alguma entrar no cio, nesse período de 30 ou 60 dias Que é o período que elas vão ficar por aqui Vai ser entre isso, entre 30 e 60 dias E aí, se de repente alguma entrar no cio Ele vai fazer a monta O outro tá por aí também, o vermelhinho Mas com certeza na disputa Esse aqui é quem vence, enfim Top, hein pessoal, esse gi É manso, hein? Um boião desse, pessoal, hoje É na casa dos 4 a 4,500 É esse valor, é esse preço, um boião desse hoje Entre 4 mil e 4.500 reais Top, hein? Top mesmo Dá pra deixar com as vacas aí, dá pra ser um excelente reprodutor Aí, como vocês sabem O boi que eu tenho hoje com as minhas vacas, o reprodutor É um animal emprestado e tal, e tal Enfim, aí eu vou devolver Meu tio vai vender ele E aí eu vou comprar um animal, um reprodutor Provavelmente seja um dessa raça Um gi Ou um nelore Igualmente aquele ali Lá à frente, vocês estão vendo Ou um nelore daquele tipo ali Só que eu quero um nelore Manso Mas é isso aí, pessoal Boião gi da hora E agora eu tô indo ali fazer a entrega do leito O carro do leito tá chegando Mas tá aí pra vocês, registrado Boião gi Top, excelente reprodutor Tá com as minhas vacas Pode de repente nascer um bezerro futuramente Filho dele Valeu, pessoal Finalizando o vídeo por aqui Me despedindo de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo Se Deus quiser Tá com as minhas vacas